GOOOOOOOL! Com a vitória permanece na mesma posição, a bola vem de fora! Sobra a tentativa, acabou errando o João Paulo, a bola volta pra ele! GOOOOOOOL! Por dentro quem se apresenta é Doriva! Que pancada do Doriva! O Jori vai lá, faz a defesa! Passou pelo Juninho, tem a sobra pra direita, tem a tentativa do Diego, bateu na trave! Paulinho Boia rolou pra trás pro Ninho! Vem mais uma vez o Viçosa, rolou pra trás! Pra Berola, pé caiu outro, põe a bola por dentro! A bola voltou pra Berola, vem pra Viçosa!